E eu quero te convidar também para o curso Metaverso Explorando o Livro de Juízes, que é um curso que vai aprofundar especificamente neste livro do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, que é muito diferente dos demais e que vai trazer mitologias importantíssimas. E é neste livro aqui que nós temos uma narrativa mitológica de nascimento virginal, nascimento com o ser divino e que nós vamos trabalhar especificamente nesse contexto, tá bem? E aí 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 Obrigado.